Fala galera, chegamos ao sétimo episódio de Superman e Luiz, e olha cara, essa série tá melhorando a cada episódio, que coisa incrível. Então galera, mais um episódio que aconteceram muitas e muitas coisas, assim como o episódio anterior, foi um episódio muito misto, né, com esses arcos de personagens acontecendo ali, e principalmente, cara, ritmo acontecendo assim ó, incessante, vários arcos acontecendo ao mesmo tempo, que deixa um ritmo assim ó, incrível. A gente viu essa continuidade primeiro do plano do Edge, né, envolvendo totalmente a Lana em tudo que ele quer fazer, ele já tá querendo enganar ela com muitas coisas ali, pra realmente ter novas pessoas ali como cobaias. O principal objetivo dele ali é realmente ter as pessoas como cobaias, e a Lana tentou inclusive, né, proteger ali uma pessoa que trabalha junto com ela, mas não teve como, ele conseguiu mesmo assim colocar ela, passando por cima inclusive das escolhas que ela já tinha feito. Então vamos ver, cara, como é que vai funcionar também esse plano do Edge, e tudo aquilo ali que tá acontecendo. E, cara, teve duas coisas assim ó, principais nesse episódio. A primeira é em relação a essa continuidade do ensino em relação ao Jordan, né, a gente acabou aquele episódio passado com o Clark levando o Jordan pra Fortaleza da Solidão. Lá ele entendeu que, cara, é todo um processo que tá acontecendo com o Jordan, o Jordan vai ter que aprender realmente a lidar, e essa parte dos sons, cara, é uma coisa assim ó, incrível, porque assim como a gente já sabe, né, e também assim, o Clark já falou, cara, ele escuta tudo, tudo. Ele precisa dentro desse todo que ele escuta, de todas as vozes do mundo que ele escuta, ele precisa sempre conseguir, né, separar o que que é o que, e conseguir realmente focar. E esse é o principal focar, e esse vai ser o principal conflito que tem no Jordan. E novamente, cara, o Jordan vai passar por um todo momento de aprendizado, que vai ser, cara, a gente tá vendo toda a origem acontecendo, né, e essa origem é uma maneira muito legal, e uma parte muito legal é ver o Kal-El como o mestre pra fazer tudo isso, né, fazer realmente essa passagem, esse ensinamento todo pro Jordan. Então a gente vai ver realmente acontecendo isso passo a passo. E isso, cara, vai ser uma coisa que vai ser muito massa de ver nessa série, todo esse desenvolvimento também, dessa passagem que tem de ensinamento do Kal-El pro Jordan também ali. E daí a gente vai chegar na parte principal, né, a parte principal que envolve realmente, cara, a história do Luthor, e a gente conhecendo que ele na verdade não é o Luthor, né, que na verdade ali, ele tá utilizando toda aquela tecnologia da outra linha temporal, né, a gente tem ali novamente dito, claro, claramente pra gente, é uma questão do multiverso. A gente consegue entender ali tudo que aconteceu na outra realidade, cara, a maneira como a Luz é executada simplesmente na EA. É incrível ver aqueles vários, né, Kriptonianos lá colocados destruindo os prédios, cara, que imagem assim, ó, incrível que a série conseguiu produzir naquele momento lá também. A gente tendo ali a Filha da Luz, a outra realidade também, ela conseguindo ajudar ele como sustentador da Armadura, né, e a Armadura reconhecendo o Luthor, né. E a partir dali é como que a série foi entregando nesse episódio pra gente essa informação de que ele realmente não era o Luthor, né. Desde o Clark, da menção quando o Clark escuta a máquina chamar o Luthor e começa a identificar e eles começam a investigar porque o Lex Luthor não teve nenhum outro tipo de parente, ele não é realmente, né, nenhum envolvimento ali naquela realidade do que poderia ser e finalmente a gente conhece quem é ali, né, o nosso personagem e ao mesmo tempo, cara, a maneira como a gente tá conseguindo utilizar esses recursos pra chegar no objetivo principal que é conseguir salvar a realidade, principalmente, e daí envolve não só o Super-Homem, né, envolve tudo. Envolve a questão do Capitonita, envolve a questão do Ed, envolve tudo. Então, esse próximo episódio que a gente vai ter ali, aquela conversa, né, que já tá prometida pra gente na cela, cara, esse interrogatório vai ser uma das melhores cenas que provavelmente a gente vai ter até agora nessa série. E assim, cara, tá prometendo muito, esse episódio, assim, ele manteve muito, não só o ritmo, mas essa construção de personagens que a gente tá vendo e todo esse backstory que a gente teve agora. Dá pro nosso ex-Luthor também, assim, ó, cara, tá perfeito, tá magnífico, assim, todo esse desenvolvimento que a gente tá tendo, né. E a participação do Jordan e do John, inclusive, naquela parte final ali, já é também mais um reforço e desenvolvimento do Jordan e também uma participação muito boa, cara, que teve da família. Porque aquele final ali, esse envolvimento da família, e é muito, cara, eu já falei isso em outras críticas também, é muito o tema do que quer falar o Superman e o Luz. Eles querem, sim, falar da família, eles querem, sim, colocar, realmente, o Clark e a Luz com os filhos e esse relacionamento. Então, eles chegaram nesse momento, e agora, né, já teve aquela primeira apresentação lá no começo da série em relação ao Clark realmente se apresentar como Superman para os filhos. Ok. E agora a gente tem esse segundo momento, onde eles vão abrir os outros segredos, né, assim como o John brinca, né, os segredos de estado. E a Luz responde, sim, vamos abrir os segredos de estado, mas não vai ter nenhum tipo de segredo aqui, nem da nossa parte, nem da parte de vocês. E ali naquele momento, eles vão abrir literalmente tudo que tem que abrir pra família. Que baita série, a série tá assim, ó, muito além da expectativa que eu tinha lá no momento que eu comecei, já vi, tinha visto o teaser lá no Super Bowl e comecei a ver a série, então assim, ó, cara, show de bola agora nessa idade, muito pra semana que vem ver esse próximo episódio. Então coloca nos comentários, assim, ó, o que que achou desse episódio, vamos debater sobre. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal, e se tá conhecendo agora o canal da Take, seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, muitas notícias da cultura pop, e também, assim, ó, muito conteúdo original. Então, curte o vídeo, assina o canal pra não perder, assim, ó, nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho